Fiquei devendo aqui para a nossa audiência uma sonora do Tenente Júlio Lopes, que o Tomás se referiu há pouco, do combate à criminalidade que foi realizada no fim de semana na cidade de Simonésia. Coloque ele para falar, por favor. Durante uma incursão do escadarinho José de Andrade, feito verificação de uma casa abandonada, foram encontrados quatro jovens nos fundos desse imóvel. Durante busca pessoal desses menores, foi localizado um revólver com os menores, municiado com seis munições intactas. Ainda durante as buscas, foi localizado mais uma arma de fogo, um revólver Kalimpo 28, com seis munições intactas. Esse menores foi apreendido, foi localizado também uma quantidade de drogas, 18 pedras de craques, ao todo 12 munições, 12 revólveres e as 18 pedras de craque. O material menor foi apreendido, caminhado para a delegacia de Manoçu. O material menor foi apreendido, caminhado para a delegacia de Manoçu. O material menor foi apreendido, caminhado para a delegacia de Manoçu. O que é isso?